o pessoal boa tarde a todos aí cara eu não me contigo e acabei de sair de um local vou enviar fotos aí também não na postagem e eu não me contigo e acabei parando cinco quilômetros após aqui é para passar uma situação para vocês o desculpa não é vergonhoso viu eu tenho orgulho de derrubar uma lágrima por esse país pela minha classe pelo transporte que a gente carrega nas costas e ninguém tá vendo isso a crítica situação esse vírus que invadiu o país como tantos outros países mas eu queria saber nos outros países foi parado tudo foi fechado as portas e me digam uma coisa vocês que estão em casa e nessa quarentena e vocês ainda tem alimento e tem né é nós que estamos transportando cara vocês não estão percebendo isso ninguém tá apoiando cara é um que o outro que tá apoiando a nossa classe fora da classe é claro dentro da nossa classe todos estão apoiando graças a deus eu quero pedir encarecidamente cara passe esse vídeo para frente e eu acabei de cair na real que eu tenho que ir embora eu vou ter que encostar o caminhão parar de transportar o alimento que a minha família depende desse alimento para sobreviver que a tua família depende desse alimento para sobreviver eu vou ter que parar porque eu não consigo trabalhar sem comer eu consigo trabalhar sem me alimentar eu preciso de alimento para mim continuar trabalhando eu estou aqui em as proximidades de casimiro de abril aqui no rio de janeiro da BR-101 o único restaurante que estava aberto uma senhora ali muito conhecida o restaurante da lemoa para quem conhece em casimiro e por volta de umas 4 horas da tarde chegou o pessoal da vigilância e mandou fechar que não é para manter aberto hoje de meio dia ela vendeu umas marmitas para nós aqui eles chamam de quentinha e mandaram fechar eu ia ficar lá hoje à noite para jantar porque lá eu tinha certeza que ia ter comida agora já não tenho mais agora eu acabei de sair de lá sem rumo vou mandar um pouco para ver se eu acho algum outro lugar para parar aí eu olho na BR ela está assim vazia ela se encontra vazia vazia está parando está todo mundo trancado em casa só que não estão pensando em quem está mantendo o Brasil em pé vocês acham que os enfermeiros os médicos os bombeiros eles vão ter condições de trabalhar sem comer quando alguém da família de vocês passar mal e chamar uma ambulância e essa ambulância não tiver mais combustível porque o caminhão não transportou até o posto porque parou o seu ente querido vai perder a vida será que não está na hora de amenizar um pouquinho a situação deixar uns restaurantes abertos dar suporte para nós a gente está precisando disso a gente está precisando contar com o apoio de vocês de todo mundo eu conto com o apoio de todo mundo que compartilhem esse vídeo por favor passem para frente as autoridades precisam saber que a gente precisa de suporte na estrada não é uma caixa de cozinha que vai manter nós vivos não a caixa de cozinha ela é uma necessidade que a gente tem para vez ou outra a gente se alimentar só que a gente não consegue estocar em um metro por 40 centímetros meio metro quadrado digamos assim a gente não consegue estocar a comida que muitos conseguiram estocar em casa só que esse tanto de comida porque se tocar em casa também vai acabar se nós parar por favor galera dá uma força para nós aí está ficando feio eu não quero desistir eu estou junto estou junto com todos os motoristas estou junto com o médico com o enfermeiro com quem está segurando as pontas eu estou junto eu não quero desistir mas eu preciso de uma força de todo mundo também vamos parar de pensar em política vamos parar de pensar em quem faz quem não faz vamos pensar em em todo mundo dar uma forcinha de algum jeito fazer a coisa continuar isso aí vai passar pode ter certeza Deus é por nós vai passar por favor ajudem ajudem que a gente precisa só de um pouquinho a gente precisa só de um pouquinho esse pouquinho se chama alimento a gente precisa só de alimento para não deixar tudo ir por água abaixo abraço a todos aí fiquem com Deus a gente precisa